o pessoal tudo bem com vocês espero que sim certo hoje vão fazer mais um projeto fazer um vaso para pendurar certo e os materiais é o seguinte vamos precisar de uma vasilha dessa aqui ó redonda arame galvanizado torcido saco plástico uma esteca e a massa de uma de cimento para duas de areia no caso eu usei essa vasilha mesmo aqui ó coloquei duas de areia peneirada para um arame de cimento certo então vamos deixar essa massa aqui tipo massa farofada vai colocando água aos poucos e vai mexendo ó pessoal agora com um pedaço de saco vamos colocar aqui a massa já está pronta fica assim ó farofada mesmo certo então vamos fazer o nosso vaso ó pessoal agora vamos tirar aqui mais um pouquinho certo que fique mais ou menos um dedo aqui ó vou tirar tudo isso aqui fora ó pessoal com essa areia aqui ó umedecida vamos colocar aqui dentro vou colocar até aqui só ó 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 pessoal, com a ponta aqui do pincel, do cabinho, vamos fazer só um furo aqui ó, certo? Com a tábua aqui ó, coberta, aí vamos virar aqui, pra virar é assim ó. Aí vamos só alisando, ó pessoal, agora vamos fazer aqui a cavidade do modelo do vaga. Ó pessoal, já tirei tudo aqui, aí agora com o cabo do pincel ó, vou fazer dois furinhos aqui, aqui e outra aqui. Ó pessoal, já pronto aqui, faz cinco bolinhas assim ó, de cimento. Vamos fazer uma flor aqui, aqui já tá pronto já, vou começar a colocar. Vai umedecendo, vai colocando. Sem esquecer do furo aqui da drenagem ó. E aí E aí E aí Agora vamos aqui, estirar um pouquinho, um pouquinho de massa. Aí aqui ó, já tem o molde desse passarinho aqui ó, só vou colocar aqui. E cortar ele todinho aqui ó. E cortar ele todinho aqui ó. E aí Aí espera tudo isso aqui secar por 24 horas na sombra, certo? Pra gente desenformar. Ó pessoal, esse aqui já tava pronto que eu tinha ó. Passarinho também. Vamos só desenformar com vocês. Ó pessoal, já lavei, certo? Aqui o furo ó. Aquele furo. Então vamos pegar aqui o arame galvanizado. Colocar aqui dentro. Fazer isso aqui ó. Isso aqui. Aqui dentro ó. Esticar uma perna para um lado, outra para o outro. Aí com a massa, vamos lá cobrir. Ó pessoal, aí aqui faz uma calda de cimento. Cola e água para impermeabilizar dentro, certo? E fora da peça também. E esperar secar por 24 horas para a gente começar a pintar, ok? Ó pessoal, já pintei de branco. Olha só como ficou o ferrinho ó. Pra pendurar o furo da drenagem lá dentro, certo? E aqui eu uso o que eu uso sempre né. Os pigmentos xadrez. Mas vocês podem estar usando qualquer outra cor. E eu tenho essas cores aqui. Essas cores que nós vamos usar. Esse marrom aqui eu já tinha feito faz tempo. Com a tinta marrom. E usando também a tinta branca. Pode ser para parede ou para piso. Certo? Então vamos começar aqui a pintar a flor. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.